Fala galera, tô aqui pra conversar com vocês, entendo a gravidade da situação e venho aqui pra me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa, peço desculpas sinceras a Dânia, a Lecha, a Bruna e a todas as mulheres que... Se me seguir, faz o pronunciamento, pede desculpas às mulheres, a Lecha, a esposa dele, vamos ver aí minha gente. Fala Guimê, nesse vídeo aí. Voltamos minha gente, estamos de volta, é o Guga, o seu anfitrião de sempre, obrigado aí pelos novos inscritos aí, o Guga tá feliz, o Guga agradece aí, tá chegando aí sempre gente nova aí, o Guga aí tá felizão minha gente, muito obrigado aí, parabéns aí pra você aí, tá certo minha gente? Agradeço aí pra quem dá comentários, pra quem dá like, muito agradecido minha gente, estamos de volta, o Guga a ler todos. Vamos lá, o MC Guimê aí faz o pronunciamento aí oficial aí, pedindo aí desculpa para as mulheres, pedindo desculpa aí para a Lecha, vamos ver aí o que o Guimê aí fala depois desse ocorrido aí na casa mais famosa, mais viajada do Brasil aí. Fala galera, tô aqui pra conversar com vocês, entendo a gravidade da situação e venho aqui pra me desculpar, sinto muito por tudo que aconteceu no programa, peço desculpas sinceras a Dânia, a Lecha, a Bruna e a todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas, essa jamais foi a minha intenção, acredito que com os nossos erros, a gente pode aprender, a gente pode evoluir, e eu tô aqui pra isso, tô disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho pra mim, e eu tô muito triste com tudo isso que aconteceu, mas eu entendo completamente a decisão do programa. Agora é um momento muito delicado pra mim e pra Lecha, que eu sei que tá sofrendo muito com tudo isso, eu amo muito ela, e eu também tô muito magoado por ter aferido, por ter a magoado, ela nunca mereceu isso, me apoiou, de lá de dentro eu já imaginava, mas quando eu saí da casa, eu tive a oportunidade de ver tudo que ela fez por mim, enquanto eu tava lá dentro, e de fato, tudo isso que aconteceu, tá me fazendo muito mal, me fez muito mal, mas eu tenho fé, eu vou buscar renovar as minhas forças, e eu vou acreditar sempre num dia de amanhã melhor do que hoje, melhor do que ontem. E eu tô aqui pra pedir de coração aí, meu sincero perdão a todos vocês, que de certa forma se sentiram ofendidos com a situação, tá bom? Espero que a Lecha me perdoe, tivemos uma conversa, agora dá tempo ao tempo, espero que vocês também me perdoem. Obrigado por me ouvirem até aqui, Deus abençoe, hoje e sempre. E se você não tá na nossa comunidade aí, no nosso canal aí, cola com a gente. Eu sou o Guga, tá aí, ó, escrito aí, Red Deck, paredão da treta, porque a gente fala aí das tretas, dos momentos aí, que vem acontecendo, minha gente aí, trazendo aí o que tá rolando no mundo aí dos famosos. Então, até já, já, até o próximo vídeo aí, e estamos juntos aí, o Guga tá muito feliz aí, pelos resultados aí. Tá certo, minha gente? Tchau, tchau! 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 Tchau!